Vamos lá, vamos lá, vamos lá Preparando para o caracol Olha o caracol Caracol bonito é bem caracolado Vamos rascar isso aí, gente Vamos lá, vai rascar no mar Olha esse rechão no boquinha roda com o braço no bueiro Vamos gelando Olha o dominal Isso aí, gente Tá muito bom Desfazendo Desfazendo o caracol Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tá bom de mar, gente Vamos desenroscar isso aí Olha a grande roda Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vão mujer Anim, vamos lá Vamos lá na cidade vamos tudo caramba da pera que tem o fim vamos encerrando a quadrilha não discutindo até o ano que vem se Deus assim nos permitir parabéns pra vocês ficou muito bom muito bom obrigado pela presença de todos pelo prestígio a nossa quadrilha agora como foi anunciado há pouco vai ter uma frase